Fala galera que assiste o canal do Tirei Pessoal Beleza Nacional com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou estar trazendo mais um tutorialzinho aqui referente ao Blue Stakes 4, beleza? É isso aí tropa, é isso aí Então se você é novo no canal e chegou nesse vídeo pela capa Que é como tirar essas letrinhas aqui do novo Blue Stakes 4 que não fica aqui à vista, à mostra, né? É, já faz o seguinte galera, deixa o like, se inscreve e compartilha A meta desse vídeo aqui de like gente, é sem likezão galera, sem likezão gente Vamos lá, sem likezão, nós não estamos batendo sem like não Mas nós vamos bater gente, eu creio que nós vamos bater, vamos chegar lá, beleza? Então já deixa o like que eu vou explicar pra vocês rapidinho, sem ola, um videozinho aqui rapidinho E depois que eu explicar isso aqui pra vocês, eu vou deixar uma gameplay rolando aí pra vocês verem como que os capa estão, beleza? Nessa nova versão que ficou muito fodástica, mano Eu resolvi trazer esses vídeos galera, porque é o seguinte, eu achei essa versão muito boa Eu tava sofrendo muito, não tava conseguindo jogar direito no emulador, mais de um ano sem jogar Voltei, comprei o PC novo, a galera sabe, e aí tava tendo problema E aí depois dessa versão tudo mudou, é nóis, tamo junto Bom, vamos lá, deixa de enrolar o bando pro vídeo Galera, como que tira, como que tira essas letras? Gente, aqui no Blue Stakes antigo tinha um olhinho, não era? Era um olhinho que ficava por aqui assim, você clicava nele, desligava ou apertava, puxava a barrinha E ele ficava transparente, né? Mas nessa nova versão não tem como, mas por quê? Onde é que tá, Tererê? Tem como sim, gente, eu vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui esse tecladozinho aqui, que é onde a gente clica com o botão direito Pra abrir as configurações e mexer nos bagulho todo? Pois é, só que você vai clicar em cima disso aqui com o botão esquerdo Tá vendo aqui, ó, botão esquerdo mesmo do mouse, onde tem que clicar mesmo Pronto, tá vendo, ó, controles de jogo Controles na tela Aqui que tá o segredo, tropa Tá mais bonitinho, mais profissional É só desmarcar essa caixinha E pronto, resolvido seu problema Vai sumir da tela, não vai aparecer mais Se você quiser deixar ele aparecendo um pouco Deixa marcado a caixinha Vem aqui nessa barrinha e vai deixando Aqui você consegue mexer Deixar transparente Ou aparecendo um pouquinho Beleza, mas É só desmarcar Que não tem o que fazer Já era É só isso, galera Não tem segredo nenhum Beleza, então assim É um vídeo muito simples Que tem muita gente que vai falar assim Pô, que vídeo bosta Mas tem muita gente que não sabe Eu não sabia Descobrir e tô trazendo pra vocês Beleza, então espero que tenha ajudado Se eu ajudei, deixa o like Se inscreve Compartilha o vídeo com um amigo E fui